O que é o MTD para o lugar onde eu moro? Eles queriam colocar a minha idade aqui, mas eu não vou falar não, tá? Porque eu nasci no ano bissexto, então eu levo muito a sério isso. Tenho algumas décadas de anos e desde que eu me entendo por gente, eu luto naquela comunidade chamada Pedreira Prado Lopes. Eu nasci ali, eu cresci ali e eu vivo ali. Ali é um lugar bom de se viver. Já lutei muitas vezes, sem saber até mesmo por quem estava lutando. Mas eu lutava. Às vezes, eu nem achava que aquela luta era importante, mas lutar para mim era muito importante. Às vezes, eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu só sabia que eu estava lutando. O MTD nem existia e eu já estava lá na luta. Se a gente não luta, a gente morre. Quando eu nasci, a comunidade já lutava. Há muito tempo antes de mim. Ela surgiu junto com a cidade. É uma das favelas mais antigas de Belo Horizonte. Era ali, no começo, que saiam as pedras de chão. Que saiam as pedras do chão para construir a nossa BH. Que ficava dentro da Avenida do Contorno. Essa cidade que não foi feita para os trabalhadores. que a construíram com suas próprias mãos. E que lhes deram vida com seu próprio trabalho e sua vontade de viver. Eles deviam ir morar fora dela. Na pedreira, em outros lugares ainda mais distantes possível. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o meu pai. A nossa história nasce daí. E é tecida com resistência. Muita coisa bonita, mas também muita violência. E descaso do Estado. Nada veio de bombejada. Sem insistência, a gente não teria a saúde, o hospital, a escola. E outras coisas boas que só vieram porque a gente lutou. Sem a nossa teimosia, com certeza, já nos teriam expulsado deste lugar. Que tem uma das vistas mais bonitas de vista de cima. Já não consegue mais impedir que essa disputa aconteça no espaço público. Porém, cada vez que os nossos direitos são negados, a gente aos poucos esquece o que tem de bom e o que mesmo... O que a gente... Peraí, desculpa, porque eu estou muito nervosa. Porém, cada vez que os nossos direitos são negados, a gente aos poucos esquece o que tem de bom no que a gente mesmo fez. A cada derrota, um esquecimento. A gente aprende a confiar mais nos de cima do que nas nossas próprias forças. E chega a achar, durante um tempo, que o problema somos nós. E as nossas brigas diárias. Esquece, por exemplo, que o que temos não foi favor de ninguém. Que, no fundo, nós somos a cidade que nós queremos. E que só nós podemos mudá-la para melhor. Nessa história, o movimento é uma das coisas recentes na pedreira. O MTD chegou lá, mais ou menos, em 2012. Natou contra a correnteza. Nunca desistiu, nem saiu de lá. Isso, isso por si, já é uma vitória. De lá para cá, a gente já fez ocupações. Saímos às ruas para protestar várias vezes. Conseguimos duas creches, marchamos debaixo de chuva. E sempre estamos aí, tirando o sossego de quem acha que manda em BH. Tem gente que diz que nós somos os encrenqueiros da comunidade. Aquele pessoal que gosta de uma arruaça. Mas o que fica mais importante é que em cada casa onde a gente passa, às vezes, sem ser convidado, o movimento tira o próprio povo para fora. Chama para reunir-te, tira o próprio povo do conforto. Insiste que não adianta esperar solução de cima. Ouve, joga a conversa fora, chama para reuniões. Mas só faz isso tudo para que cada mulher, homem e criança, acredite que o melhor mesmo é voltar a confiar na gente. Se juntar, arregaçar as mangas e tomar de volta o que é nosso. É nossa cidade que nos rouba, mas que continuamos a fazer todo dia. É esse significado da palavra direitos. O movimento foi, agora comigo assim, O movimento foi me ajudando a lutar. Mas, principalmente, me ensinou a sonhar. Sonhar com uma pedreira diferente. Sonhar com uma cidade onde caibam todos e todas. Sonhar um mundo novo com mulheres que, lado a lado, vão conquistando sua autonomia. É na luta que eu me refaço todos os dias. São os sonhos e as lutas que me ajudam a superar os momentos de dificuldades e a vontade de desistir. E essa luta só faz sentido se for coletiva. Ela só tem sentido porque é feita junto com os meus companheiros e companheiras. Só faz sentido se for junto com o povo, se for junto com vocês. Por isso, eu queria encerrar esse momento convidando todos vocês para ficar de pé e cantar um refrão com uma música comigo, por favor. Companheiros, me ajudam que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Acho que pode ser melhor, hein? Companheiros, me ajuda que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Obrigada. 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 Obrigada.